A noite de sexta-feira foi uma noite especial para Matupá. A dupla de renome nacional e internacional João Bosque e Vinícius pela primeira vez iria se apresentar no município. Dupla responsável por iniciar o sertanejo universitar no Brasil tem várias músicas de sucesso que bombam em todo o país. Casa cheia, arquibancada lotada. Antes do show, montaria em touros, etapa importante para os peões que caminhavam rumo à vitória. Mas as atenções estavam voltadas mesmo para o show. Nossa equipe deu uma passadinha rápida no camarim da dupla. Os fãs já faziam fila para ver de perto os ídolos, tirar uma foto ou até mesmo um autógrafo. Instantes antes do show e olha só a fila que se formou aqui na parte de trás do palco. João Bosque e Vinícius já estão sendo anunciados nesse momento e muita expectativa, né? Deixa eu conversar com o pessoal por aqui. João Bosque e Vinícius, dupla primeira vez em Matupá, com certeza a expectativa é grande, né? Sim, é grande, né? É uma das primeiras vezes que vem o show nacional para o município, né? Então é uma expectativa bem grande. Está na fila aí também, quer conhecer, tirar uma foto? Vamos tirar uma foto com os rapazes aí. Com certeza festou bastante, tomou muita cachaça com o João Bosque e Vinícius. É, tranquilo, os caras são bons. Certo, nesse momento eles estão lá. Estão recebendo os fãs, recebendo com certeza o carinho do público de Matupá, que nesse momento, aos poucos, vão entrando para tirar uma foto e fazer aquele registro todo especial também. Gentilmente, nossa equipe foi atendida pela assessoria da dupla, que concedeu uma entrevista. Bosque e Vinícius, com toda certeza, uma satisfação muito grande aqui para Matupá receber essa grande dupla. É uma satisfação, né? Aqui em Matupá, pela primeira vez, o público recebendo de forma bastante calorosa. É, a hora que a gente saiu do hotel, a gente recebeu lá umas crianças pedindo para tirar foto. Eu sou matogrossense, né? Nasci em Rondonópolis, me mudei com dois anos de idade para o Mato Grosso do Sul. É, a gente conhece bem esse povo, sabe que esse povo aqui é um povo sertanejo, gosta de verdade da música sertaneja, gosta de festa. O povo é calorento como lugar. Nós chegamos aqui na região, estava 35 graus, então a gente vem com muita coisa boa para trazer para esse povo maravilhoso de Matupá. Muita música boa, muito sucesso, que está rolando na parada agora. O que esperar do show, João Bosque, Vinícius, daqui a pouquinho? Ah, um show alto astral, né? Um show alto astral onde a gente faz passagens, né? Desde o sertanejo romântico, os grandes sucessos da nossa carreira, as baladas, que sempre foi a nossa característica, junto com as músicas animadas, as vaneiras, e modão de viola também não fica de fora. A dupla seguiu para o palco. E aí, a festa se tornou um grande show. Música 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 Música